Salve aí, Felaz! Tudo bem com vocês? Xardia Batista em mais um vídeo. E hoje, olha só, toquei com a Chica. É sabadão, 5h30 da tarde. E vai começar o final de semana de treinos. Então vou mostrar pra vocês treino de sábado, treino de domingo. Como a ultramaratona, 6 horas aí. Tamo na preparação, então se você quer acompanhar, fica comigo aí. Vamos junto, vamos trocando uma ideia. E é isso aí. Esse final de semana aí vai ser diferente, bora! Bom, então vamos lá. Já estamos girando aqui o pé de vela. E a ideia desse fim de semana, o professor Alisson, ao invés de eu rodar no sábado, correndo, ele botou 40km de bike. girar com ritmo constante, assim, encaixar o ritmo e segurar. Então é isso. Era pra fazer de manhã, mas a chuva tava bem intensa. E aí, eu resolvi esperar. Esperei mais um pouco. E aí tinha uns esquemas pra fazer de casa. Dei um rolê com a família. E sobrou agora. Então, vamos girar. De manhã eu ia pegar a BR, sentido Campo Largo. Mas como eu não fui, comecei agora aqui na canaleta. Tem bastante vento, espero que dê aí pra vocês me ouvirem. E vou fazer por aqui mesmo. Vamos rodar na canaleta. Quem sabe pegue a linha verde e pau na máquina. Bora. Tá só começando o fim de semana. E amanhã eu tenho 1h45 ou 24 ou 26 km. Vamos ver o que sai amanhã. Vamos ver pra onde eu vou. Então acompanha. E que vem às 6 horas. Bora. Quase virando 20k. só pela canaleta aqui. Vim pra um lugar que eu nunca tinha vindo. E é isso aí. Tirando aqui mais ou menos entre 22 e 25 km por hora de média. Uma velocidade que tá tranquila. Vamos trabalhar bem o cardio aí. Vamos que vamos. Assim economiza um pouquinho as articulações. E ganha um puta tempo de atividade. Não é a corrida. Mas em tempo, né? Em tempo girando dá bom. Vai ser quase umas 2 horas de bike. E amanhã quase 2 horas correndo. E ontem teve 10k correndo. Então vamos acumulando carga. Vamos preparando. Pô, agora deu bom na volta aqui. O ventinho tá nas costas. Não tá mais do contra. Pô, pensa na mão na roda. Que dá. É outro naipe. Ó os doguinho bem louco. Ó, pra pular na canela. Vamos aí. Bora. Sabe o que tá muito louco, time? É que é verão. E tá frio aqui em Curitiba. Sai com um porta-vento aqui, mangueto. E até agora não esquentou não. A ponto de pisar, tirar. E os dedos dos pés estão congelando. Show. Quase acabando aqui. Acompanha. Fica aí. Que ainda tem o dia 2 desse treino. Que vai ser amanhã. Vou ver se eu vou pro estradão de chão. E vou levar vocês junto, né? Então, se merece. Já deixa aquele likezão. Se não for inscrito, se inscreve pra fortalecer aqui. E pro YouTube entender que esse conteúdo tá sendo bacana. E mandar pra mais corredores, ciclistas e aventureiros. Dia 1. Final de semana finalizado. Isso aí. Final de semana de carnaval de treino. Então, fica aí. Que daqui a pouco a gente volta com mais um treino. E amanhã, corrida longão. Então, bora. E até amanhã. Bom dia. Dia 2 do final de semana. Chovendo lá fora. Mas vamos aí, né? Tem que ganhar o volume. Então, vamos rodar. A gente ficou numa estradinha de chão. O pessoal da equipe vai lá. Vou aproveitar pra animar. E partiu. Bora. Vou levar vocês junto. Vamos. Agora sim, partiu. Passei aqui pegar um cafezinho. A chuva deu uma trégua ali. Mas... Vai tá meio um barrinho. Mas vamos aí. Vamos que vamos. Se eu não fizer, ou se você não fizer por você, ninguém faz. Então, bora. Vamos aí. Preguiça bate, né? Tomar esse café aqui já vai animar. Isso aí. Aquele friozinho continua. Já chegamos, ó. Largada vai ser aqui, ó. Pra lá. Rola aqui um decidão. Mais ou menos um quilômetro aqui nesse asfaltinho. No meio dessa florestinha. E aí já vira estrada de chão. Então vamos lá. 10 graus. São 7 da manhã. E bora começar. Vamos aí. Já correndo, ó. Galera junto. Aí, ó. Lore, Vila. Galera em peso aí, ó. E vamos aí. Hoje seria um... Ou vai ser... Ou vamos ver. 26k. Ou uma hora e 45. Levando em conta, como eu disse no vídeo anterior. Subindo o volume do domingo de 15 em 15 minutos. E vamos aí. Daqui a pouco começam as pirambeiras e eu mostro pra vocês. Vamos aí. Bora, 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 bora. Isso aí, felas. 5k. 27 minutos. Seguimos. Olha esse visu. Ó. Vamos aí. Tem bastante rodagem. Mas tá legal. Correr com essas paisagens aí sempre ajuda. É. Achamos que ia ser só uma corridinha na estrada de chão, ó. Vai vendo. Caiu a ponte. Até o obstáculo. Vamos aí. Se eu cair, eu vou filmando pra vocês. Tomara que eu não perca a câmera. Olha lá, ó. Ih. É. É isso aí. Olha lá, ó. Vamos filmar, ó. Vamos lá. Bora. Só vem, ó. Galera esperando só pra ver se vai rolar uma vídeo cacetada. E ainda estão vendo o que a gente vai fazer. O Renan não quer que filme ele. Aí. Aí. Bora continuar correndo então, né? Na floresta o lobo sempre come o último da fila. É, ainda tem. Vamos aí. Vai se ele for o lobo, né? Bora, Del. Bora, Del. Virando 10k aqui. Muita subida. Ih. Delícia. Está gostoso pra caramba. Correr, ó. Meio da natureza é sempre da hora, né? Vai virar uma hora. Então faltam 45 minutos. E avante. Começou a chover um pouquinho mais, time. Agora já estou sozinho. A maioria da galera terminou o treino. E eu tinha mais um pouco, né? Estou com uma hora e 37. Vai dar um pouquinho mais de uma hora e 45. Finalizar a volta aqui. Ó. Virou 18k. Vamos que vamos. Achei que ia estar mais pesada hoje as pernas. Por conta da bike de ontem. Mas que nada. Está bem solta. Está dando pra girar bem. Está dando 5,25 de média. Bastante altimetria. E está dando pra segurar. Então show de bola. Vamos aí. Olha que bizu. Massa, né? Cidadezinha lá no fundo. Não sei se dá pra vocês verem. E a gente aqui em meia natureza. Animal. Aproveitar aqui. 20k. Vou mandar um sneaker. Aproveitando pra testar algumas coisas possíveis de se comer lá na ultra. Então vamos comer um chocolatinho aqui. Se hidratando bem. Chuvinho aumentou. Vamos aí. 1h48. Vai fechar acredito que 1h55. 2h. Então um pouquinho mais do que o previsto. mas vamos aí. Está tranquilo. Ontem eu não corri. Foi a bike, né? Então hoje dá pra subir um pouquinho. Seguimos. Bora. Quero que dê pra vocês me ouvirem. Dê pra vocês a armadura do dia. Bonezinho Wazics. Camisa da equipe. Manguito Canforex. Se você quiser, link está na descrição. Aquela pomadinha pra te ajudar a recuperar. Bermuda Calengi. Marathon Belt. E nos pés, Cascadia. já que hoje a gente vai pegar aqui preferia um pouco de estabilidade e segurança. Seguimos. E lá, veja, não é chuva. Não é chuva que segura o homem. aí, ó. Está fechando quanto, Sérgio? 24 km. 24 km. Aí. Você contra você, time. Finalizado por aqui, time. Já estou aqui. Botei uma roupa quente que esfriou. 23 km. 2 horas e 5, 5 e 25 de média. E é isso aí. Agora botar um isotônico pra dentro e pra casa. Tomar um banho quente. Queria agradecer a parceria do Mano Loura e do Mano Vila. Da Marli, da Julie, professor e toda a galera. Rodrigo. A galera veio treinar aqui. Forte. Alguns tinham menos, já foram embora e eu fiquei por último, né? Essa é a vida de quem está tentando aí maratona, ultra. Sempre a dos últimos a finalizar o treino. Mas é isso aí. Agora vamos pra casa tomar um banho quente e daqui a pouco eu volto a finalizar esse vídeozão pra vocês. E aí, filha lá. Domingão já acabou. Hoje é segunda-feira de carnaval. Tô saindo pra fazer meu treino e pra variar, ó. Tá chovendo. Então eu resolvi vir aqui só pra finalizar esse vídeozão pra vocês. Final de semana aí de treino. Se você gostou, espero que você tenha curtido, que você tenha se inspirado. Deixa aquele likezão se ainda não for inscrito no canal. Se inscreve. Isso aí me ajudar muito. Aí vai mostrar pro YouTube que esse conteúdo tá sendo relevante e vai mandar pra mais corredores. Show. Esse treino aí, então, foram quase 40 km de bike, né, no sábado e mais um longão no domingo. Era pra ser uma hora e 45 ou 26 km. Aí ia depender de onde eu rodasse. Como eu rodei no estradão de chão, aí como vocês viram, acabei fazendo... A ideia era uma hora e 45, mas acabei passando um pouco. Deu duas horas e cinco. Acabei fazendo uma volta mais, o corpo tava bom. Achei que a bike ia deixar um pouquinho pesado, porque foram duas horas de bike aí, então foi pegadinho. Uma velocidade relativamente legal, mas no fim deu tudo certo. Show? Então é isso aí, agora tô indo treinar, já é segunda-feira e vamos aí, não para, que vem o desafio. Show? Então é isso, gostaria muito de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos. É nós, tamo junto e falou, valeu! Tchau!